Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta, mais um episódio aqui jogando com o Japão, né, poderoso Japão, ok, estamos invadindo a União Soviética. No último episódio a gente declarou essa guerra contra a União Soviética, né, pra, enfim, acabar com as grandes potências aqui no mundo, né, todas sobre o controle do Japão. E é isso, galera, vamos continuar nossa campanha aqui, vamos ver no que que dá. Lembrando, se você gosta de Hearts of Iron 4, gosta de jogos de estratégia, não esqueça de deixar o like aqui na série e também compartilhar aí nas redes sociais ou com o seu amigo que também gosta desse tipo de conteúdo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar apoiando todo o conteúdo que eu solto aqui pra vocês, tá bom? Esse episódio, galera, em particular, tá sendo gravado aqui no Twitch, na plataforma Rocha, o link tá aí na descrição. Me siga lá, porque lives acontecem o tempo inteiro, né, e vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Beleza? Tranquilo, galera. Ok, o que que eu tô fazendo aqui? Eu estou tentando retomar alguns territórios aqui agora do México. O México, ele está sofrendo e sofrendo muito aqui agora, tá, galera? A coisa tá feia pra ele. Eu peguei alguns exércitos desse cara aqui, né, tô trazendo pra esse front aqui e eu vou tentar capturar essa ponta aqui pra capturar a revolta do México aqui. Infelizmente a revolta do México estourou enquanto a gente tava brincando com esses caras. Deixa eu trazer, já que você não tá fazendo nada, vem pra cá. Se esses caras me derem exército aqui, eu vou colocar tudo naquela linha, aquela front lá em cima. Tem uma zoeira aqui acontecendo no Brasil, galera, né, tem um monte de exércitos dando pra lá e pra cá. Mas principalmente o Japão e o Paraguai aqui meio que tão vencendo a guerra, tá vendo? Ou o Japão, perdão. A Argentina e o Paraguai aqui tão meio que vencendo a guerra aqui. Então eu liguei o modo super agressivo aqui desses exércitos, deixando eles brincarem aí pra ver se a gente faz o que a gente deveria tá fazendo há muito tempo. E é ganhar território desse lado aqui, né. Em teoria, pelo menos em números somos maiores aqui, né. Vamos ver se as coisas vão continuar do jeito que deveriam continuar. Você veio pra cá, pelo menos em uma dessas unidades. Alguém capitulou. Ah, a Dinamarca. É verdade, a gente tava em guerra com a Dinamarca. Tinha esse serviço. Dinamarca, Costa Rica. Beleza. Vamos fantochar tudo. Fantocha você, fantocha você. Termina. Tranquilo, ok. Thank you very much. Bora. Bora, galera. Dinamarca e Costa Rica agora, né. Tranquilo. Beleza. Mais fantoches aí pra fazer parte das nossas maravilhosas guerras aqui. Ok. Como é que tá o front? Tá indo, né. Devagarzinho. Pera. What? Você tá na guerra? Why? A Finlândia era puppet do... Não, não era. Não, pior que era. Nossa. Confesso que eu não me lembrava disso, galera. E a Finlândia era puppet desses caras. Tá? Realmente não me lembrava. Deixa eu fazer uma reestruturação aqui de linhas, né. Tá tudo errado de novo pra variar. Vou subir esse cara aqui até mais ou menos aqui, né. Talvez devesse até ser um pouco mais em cima. Bem como a linha azul também que tá lá do outro lado do universo. Eu não deveria estar lá do outro lado do universo. Até aqui no máximo. Pronto, ok. Então vai. Ok. Vocês, por favor, não façam isso. Vamos pra cá. Pra cá e pra cá. Vou atravessar isso aqui de uma vez por todas. Pra esse buraco aqui, boa. A galera querendo entrar nas guerras. Pô, entra aí. Não tô fazendo nada. Já era pra vocês estarem nessas guerras. O único país que não está em guerra contra ninguém na América do Sul é o Uruguai. Bem isso. A Suíça também tá ali olhando pra todo mundo no meio da Europa, né. O pau quebrando na Europa e a Suíça lá tranquilona. Fingindo que não é com ela. Vamos preparar aqui alguém pra recuperar esse outro alguém aqui. Só vai. Tranquilo, né, galera. Tão me invadindo aí com uma certa tranquilidade. Bastante tranquilidade, na real. Isso aqui é uma questão de tempo pra União Soviética conseguir cair. Nós temos 11.3 milhões de menopower. Inclusive, eu acho que eu falo isso desde o início da guerra com a União Soviética. Sei lá se a gente perdeu o exército. Bom, obviamente perdeu, mas pelo menos em quantidade a gente sempre tem a mesma coisa ali, né. I don't know. Estamos até decente aqui de equipamento, né. Até que tá decente. Vamos ver quanto de menopower nós perdemos de fato, galera. Nessas guerras aqui. 144 mil, né. 144 mil. O União Soviética perdeu 1.11 milhões já. Só a União Soviética já perdeu 1 milhão. Nós perdemos 144 mil. Tá foda, hein. 144 mil. Isso tudo? Porra. Esses caras aqui, por favor. Vocês são desse exército. Então, vocês façam uma linha aqui. Perfeito. Então, vocês, por favor, entrem aqui. Legal. E ataquem nessa direção aqui só pra juntar tudo. Certo? Juntou tudo e é isso. Na hora que juntar tudo ali tá tranquilo. O principal é juntar as linhas ali. Estalingrado tá quase caindo. Tá vendo, galera? Tá quase em Estalingrado, né. Moscou caiu e eu nem vi, pra variar. Cara, eu perdi todas as quedas de capital nessa jogatina aqui. Vamos ver o que aconteceu ali no Brasil. ACA 2022. Belo resumo dos 500 anos de história do Brasil. Ai, ai. O pior que é verdade, pô. Só tem uma zoeira ali. Eu tô pensando seriamente em convidar a Suécia aqui pra ser parte da minha vassalagem aqui também. Talvez eu pudesse pensar um pouquinho melhor, né. Com carinho. Que não querendo entrar na guerra, pô. Entra aí, pô. Galerinha invadindo. Galerinha morrendo sem suprimento. De cá. Inclusive, provavelmente, até agora nós não temos o nosso centro de suprimento, tá vendo? Ah, é muito bom. Caras tão tentando invadir aqui. Polícia militar. Beleza. Hospital. Vamos pegar o hospital. Whatever. Grécia querendo entrar na guerra, pô. Os caras não entraram na guerra, não? Vocês tão zoando, pô. Como assim vocês não entraram na guerra? Pronto. Aqui a gente já olha isso aí. Pronto. Agora entraram na guerra, né. E falta todo mundo também. Faltou todo mundo aí também, que aparentemente teve uma galera que não entrou nessa guerra aqui também. Pronto. Ok. Agora tá pronto. Vamos pegar aqui, galera. Acho que a gente já pegou até o último nível ali, né. A gente poderia ir com o último anti-tank. Ah, vamos com o último anti-tank, vai. Vamos com o último anti-tank de uma vez por todas e boa. É. A União Soviética, ela realmente não tem nem mais condições de colocar pessoas no front. Tá bem triste a situação deles aqui. Vamos olhar aqui, pelo menos, a queda de Stalingrado agora de pertinho, né, galera. Galera, isso aqui tá parecendo, né, como a história é contada, né. Não foi exatamente assim, mas como a história é contada. É parecendo, de fato, o Heiko Alemão passando o carro na Polônia. Simplesmente os caras ligavam a quinta marcha ali e iam. O jogo tá numa velocidade incrível. Isso diminuindo a velocidade aqui, melhora a performance. Não me parece. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas por enquanto é isso aí. A porta tá aberta aqui pra Stalingrado. A gente tá indo lá bater na porta. Já que os caras insistem em quem somos nós, né. Bom, pelo menos era pra gente estar indo. Aparentemente desistimos do meio do caminho. O cara que tá fazendo isso aqui? Vem pra cá, pô. Atravessa o negócio aí, tá zoando. Tem um rio gigantesco aqui, tá vendo, galera? Mesmo com esse rio, a gente tá ganhando a guerra contra esse cara aqui, ó. Pior que esse exército nem tá tão forte assim. Inclusive, esse tanque aqui tá horrível, né, horroroso. Uau. Tá tão ruim assim. Ah, ele tá completamente sem suprimento. É que é um tanque decente até. Uma unidade de tanque até é minimamente decente. Tá. A pressão aqui tá grande, né. Eventualmente a gente vai ganhar aquilo ali. Não creio que esses caras vão segurar por muito tempo. Você pegou algum trade? Pegou de artilharia? Tá bom. Artilharia já é bom. Ah, deixa eu ver como é que tá a condição do México aqui, galera. Importante, pô. É, agora eles realmente tão invadindo meus lugares ali, né. Eu já não curti, não. Aí já não curti, galera. Ok, vamos invadir isso aqui de volta. Pequeno microgerenciamento aqui. Você tá onde? Cara, vem pra cá, pra cá, e pra cá. Corta esses caras aí, boa. Você pode vir até aqui. Você pode vir até aqui. Aliás, vem pra cá que daí você já une com esses caras aqui. E esses caras aqui aparentemente tão me ajudando. Um tanquezinho. Cara, pega isso aqui também pra conectar aqui o território. Pronto. Whatever. Deixa esses caras se virarem. Tem, sei lá, 15 divisões tentando brigar por aquilo ali. Tá tranquilo. Temos quase em Stalingrado. Na real, a gente só não está em Stalingrado, né. Porque a gente resolveu lutar essa batalha aqui ao invés da batalha de Stalingrado. Porque faz sentido. Simplesmente porque faz sentido, né. Quanto tempo pra gente chegar em Stalingrado? Deixa eu ver. Quatro dias. Ok. Poderia ser pior. Poderia ser muito pior. A galera aqui só olhando. Cara, pelo amor de Deus. Pega isso aqui. Aqui tem um centro. Tá distribuindo aqui, pô. Tá encruzilhada de supply ali. E o cara só olhando. Tá zoando, pô. Pega aquilo ali logo de uma vez. Você, para esse cara aqui. Não é pra deixar ele andar, não. Pronto. Deixa eu chegar ali primeiro. O cara não pode recuar ali pra onde eu estou invadindo. Ele é ruim. Sete horas. Pra gente chegar lá. Tranquilo. Vai chegar antes daquele cara ali perder a guerra. Chegamos lá. Sossegado. Vamos segurando uma pressãozinha ali. Por enquanto tá tranquilo. Enquanto isso, o Stalingrado ali tá firme e forte, ó. Porque esse cara aqui deve ter, assim, uns 15 dias que ele tá tentando chegar lá em Stalingrado, né. Mais ou menos 15 dias. Esse cara aqui provavelmente tá batendo em retirada pra Stalingrado. Olha lá. Ai, ai. Adoro. Tudo bem, né. Tem que ter uma certa paciência aqui. Cara que pode perfurar. A divisão pode perfurar uma das várias divisões que tem do outro lado. A defesa dela é bem alta até. 239. A quantidade de equipamento ali e tudo mais que ela tá até que tá bem alta. Tá. Aqui a gente começou a complicar a vida do cara, né. Vou pegar isso aqui. Melhorar nossas atividades noturnas. Vamos invadir Stalingrado agora. A real queda de Stalingrado agora. Let's go. Come on, guys. Galera, esse jogo nunca foi tão rápido pra processar igual tá sendo agora. Pronto. Stalingrado caiu. Então agora é questão de tomar territórios da Rússia, né. Deixa eu só ver se o negócio da Rússia não tá ativo. É 20 ou mais. Tá bom. 20 ou mais tá tranquilo. Seria interessante que a Finlândia captulasse uma vez por todas. Porque ela tá esticando muito aqui minha linha. Ela tá esticando demais minha linha aqui. Isso não é legal não. Linha tá bem esticada. Isso pode ser um problema aqui pra gente. A gente tem esses caras. Aqui. Ok. Expulsar esse cara aqui de uma vez por todas. Já que ele fez essa zoela, ele vai bater em retirada pra cá. A gente vai tomar aquele lugar ali. Aqui já tem alguém invadindo. Então, os caras aqui já eram. Vai expilotoar. Passar a nossa força naval. Perdão. Aérea. Cara, olha essa zoela. Uau. Eu venho nessa direção aqui. Ataca aqui. Sei lá. Tanto faz. Acabou. Ok. Como é que tá aqui? A zoeira ainda tá grande. A gente tá avançando mais devagarzinho, né? Até porque andar nesses lugares aqui é bem demorado. Aparentemente eu perdi uma batalha ali. Não é o ideal. A quantidade de exército que esses caras estão me dando. Uau. Quer saber? Vocês se viram. Vocês se controlam isso aí. Spumpet justamente pra isso. Pra não ter que ficar controlando esses trem, pô. Aqui tem um cavalinho fazendo a zoeira. Pra cá e pra cá. E daí sobe lá na capital e boa. É melhor. Corta a capital pra cortar o supply desses caras. Que nada. Vai assim que vai ser mais rápido, meu. What the fuck? Daí vem pra cá. Agora faz sentido o trajeto. Ah, isso não tava fazendo tanto sentido assim, galera. Beleza. Tá invadindo ali devagarzinho e tal. Ah, what? Um segundo eu achei que a capital dos caras estavam aqui. Mas eu não acho que depois disso a capital seja movida pra algum lugar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, galera. Porque nós ficamos com algumas linhas aqui agora. Mas deixa... Eu não posso errar, né? É essa linha aqui que eu tenho que apagar, certo? Beleza. Deixa ele realocar aí todo mundo. Só garantir que você tá realocando. Esse exército tá até lá em cima, né? A concentração de exército vermelho tá um pouquinho mais aqui. No norte. E o cavalinho tá indo lá fazer a zoeira dele. Só vai, cavalo. Seja feliz. Tomara que esses caras aqui não tomem o ponto que não poderiam, né? Não deveriam. A gente tá tentando empurrar eles ainda. Então tá tranquilo. Consegue lá pegar a capital de uma vez por todas, certo? Captular a Finlândia aqui vai ser uma bela adição. Bem como captular o Hayk... O Hayk, não. O tio Stalin, né? Olha como é que tá a cara do Stalin. Será que o Stalin já tá assustado ou não? Olhando assim e falando... What the fuck? Imagino que o Stalin não vai falar o what the fuck, né? Mas seria engraçado, pelo menos. Ó, capital... Ó, primeira capital que nós vamos filmar caindo, galera. Olha só. A grande chegada japonesa à capital da Finlândia. No dia 18 de setembro... Deixa eu ver se foi isso, Pedro. Exatamente. Não, 17 de setembro, a capital da Finlândia caía, tá? A capital da Finlândia caía no dia 17 de setembro. Vou tomar isso aqui pra não ficar um buraco aqui, né? Esses caras enfiarem 8 milhões de exércitos ali só pra rodear aquilo ali. Bombardeio acontecendo ali. Os aviões estão bravos. O cara pegou alguma trench? Especialista em fantanismo parece interessante. E você? Pegou o quê? Especialista em camuflagem? Não, não. Melhor isso aí. Não quero isso aí, não. Pegou alguma trench também. Especialista em infantaria. Beleza. E pegou algum suporte aqui em infantaria. Tá bom. Mais bônus de ataque pra nossa infantaria aí, boa. O cara tá retomando a capital. Não, ainda não. Tá olhando. Falando, hum... Será que eu pego essa capital de volta? Parece que os japoneses ficam bravos se a gente mexer com eles. Talvez seja melhor, não. Tô em dúvida. Deixa eu pensar. Bom, tem uns aviões japoneses passando ali em cima. Naquela dúvida cruel, né? Venha pra cá. Vamos pra lá direto, vai. Consegue? Ela tá vindo pra cá. Interessante. Movimentação interessante. Ok, Finlândia. Finalmente caiu. Legal. Só que agora eu tenho que tirar as tranqueiraiadas daqui. Beleza. Agora eu tenho que esticar essa linha vermelha até lá em cima, né? Olha o quadro. Essa linha aqui tem que ser esticada até aqui em cima. Yes! Vem como essa linha aqui. Não tenho tanto exército assim, não é possível. Não faz nem sentido. Mas tudo bem. Acho que ele vai funcionar. Aqui também vai funcionar. Vou fechar esses buracos aqui, né? E daí continuar invadindo do outro lado. Mas Finlândia é capitulada com sucesso. Beleza. Então tomar um centro de suprimento aqui. Salve, hein? Isso aqui é um centro de suprimento. De fato é. Interessante. Será que nós terminamos os nossos centros de suprimento? Ainda não. Ai, Deus do céu. Já era pra esses caras aqui ter falido já, né? Porque eles ainda tem um pouquinho de suprimento, tá vendo, galera? A gente não tem nada. A gente sofre atrito ali infinito. 1.064 fábricas. Pronto. Ok. Agora todo mundo vai pra posição que tem que ir. Pronto. Ok. Mais um nível de escavação. Interessante. Vamos pegar mais edificação aqui. Simplesmente porque sim. Já não tô entendendo porque que a União Soviética ainda tenta resistir, galera. Eles já deveriam ter desistido aqui. Com os caras olhando. Ah, tem um ponto ali de interesse. Será que eu pego ou não? Ah, melhor não. Deixa isso pra lá. Não dá pra quê, né? Ok. Só vai. Como é que tá aqui embaixo? Podia começar a justificar nessas nações menores agora, galera. Quer saber? Vamos fazer isso. Fazer pela zoeira, tá? Pela zoeira a gente vai fazer isso. Eu fico aqui primeiro. Depois no Irã e boa. Como é que tá a porcentagem aqui? É que falta bastante ainda. Faltou bastante. Aparentemente a Argentina é uma great power. Yay. Finalmente o México revolucionário caiu. Yes. A Argentina também tá segurando 31%. A Venezuela... A Venezuela, na verdade, deve tá ganhando a guerra aqui, né? Pelo visto. Ela tá quase capitulando a Colômbia aqui já. Ai, ai. Já a Argentina tá quase capitulando, né? Tem isso. Só que falta exército desse lado aqui. Pra ser muito sincero. Voltando exército aqui. A gente conseguir fazer o que tem que fazer. Que exército são esses? Um monte de exército do Raik, etc. Cara, eu não quero isso aqui não. Vocês se viram. Dá um uso decente pra isso aí e pronto. Tá. Esse exército aqui... Ele pode vir... Fazer parte desse aqui, boa. Só vai. Como é que você vai fazer não? Mas só vai. Esse exército aí, o Raik, se vira pra controlar ele. Do Tutu. Quanto tempo aqui pra gente atacar o Afeganistão? 5 do 10. Doutor Corico. Seja bem-vindo, meu querido. De quem que eu posso diminuir? Inlinhas Malvinas. Quero anexar eles. Na verdade, não. Só começa quando tiver pronto, pô. Tá zoando? Esse cara aqui deveria tá fazendo espionagem. Ele tá indo resgatar. Tranquilo. Tá. Se esse cara quer participar, ele que venha pra essa linha aqui. Pronto. O Paraguai aqui no meio, né? Fala sério. Salve, meu querido. Holy smokes. 11 milhões de manpower só. Com o jogo rodando na máxima. E é isso. How to play? Just build some units and invade the countries. And that's okay. World War 3. Aqui teve uma pequena quebra de linha. Que não é legal. Vou fazer uma coisa aqui, galera. Porque senão vai dar uma zoeira. Deixa eu fazer uma linha atacando aqui. Beleza. E daí a gente ativa isso aqui. Bom, era pra ter 40 fucking divisões ali. Meu Deus. Ok. Vamos ver aqui, galera. Quanto tempo esses caras capitularem. Ainda falta bastante pra União Soviética captular. Ok. Só que agora, né? Com a zoeira ali em cima acabada. Aparentemente eles estão se virando melhor aqui, né? Aparentemente. I don't know. O Paraguai ainda tá sendo um certo problema ali. Deixa eu... Quais divisões são? Ah, são dois exércitos aí embaixo. Ok. Eventualmente eles vão chegar no destino dele, né? Igual esse cara aqui. O problema é que o jogo tá muito lento, galera. Muito lento. Quer saber? Vou fazer um corte aqui rapidinho. Deixa as coisas chegarem mais próximas. Ah, peraí. Uma coisa interessante aqui pra se fazer. Vamos declarar essa guerra aqui no Afeganistão. Declara a guerra no Afeganistão. Aí, boa. Deixa o Raj se virar pra ganhar essa guerra aqui. Vai ser interessante. Deus do céu. Declarar a guerra é a coisa mais demorada que se existe nesse jogo. Ai, olha isso, galera. O jogo travou completamente. Ok. Conseguimos declarar a guerra. Chamar todos os nossos puppets. Que aparentemente é o mundo inteiro. Ok. Mundo chamado com sucesso. Tá em guerra comigo. Esse cara tá em guerra comigo. Uai. Não faz nem sentido. Mas tá bom. Tá bom. Vamos justificar em você agora. Pera. A gente já tem o objetivo de guerra? Não. Império Britânico. Justifica aí. Boa. Cara, até agora nosso centro, nossos depots aqui não foram entregues. Não é possível. Não faz nem sentido. Aí já era pra ter sido entregue. Tem algumas infraestruturas aqui que precisam melhorar, né? Ok. Ok. Aqui. E aqui. Tudo gargala a nossa entrega de suprimento aqui. Beleza. Em teoria, suprimento agora deveria começar a ser entregue. Isso aqui deveria estar ativo. Acho que não tá porque as railroads ainda não foram construídas. Mas até aqui desse lado aqui a gente tem um pouquinho de suprimento, tá vendo? Aqui agora essas unidades começaram a ter suprimento, a reabastecer e tudo mais. Beleza. Aqui em cima deveria estar acontecendo a mesma coisa, certo? Vamos olhar. A entrega não tá ótima, mas tem alguma entrega. What? O que é sua capital? Não, peraí, pô. Vamos tomar isso aí. Vamos tomar essa capital aí, pô. Essa capital não vai ficar aqui não. Acho que é só mudar pra cá e boa. Não é assim que funciona não, pô. Tô tacando aqui só por zoeira, galera. Agora aqui não. Aqui eu realmente quero a capital. Ok? Tinha uma cavalaria lá na capital. Simplesmente porque sim, né? Quem não quer ter uma cavalaria na capital? Feganistão... What? Terminou aqui no Iraque? Não? Sei lá. Feganistão entrou na guerra aí e é isso. Quase vencendo aqui completamente. Ok? Let's go, guys. E pra quanto que vai? 87. O país controla 30. Vou pegar isso aqui e ele vai controlar quanto? Por curiosidade. Let's go, guys. Perfeito, ok? Foi pra quanto? 27, ok. Galera, um segundo e eu já volto com vocês. Ok, galera? A gente já pode declarar a guerra aqui agora contra esse cara. Vamos declarar. Ele veio ao travamento. Vários ok's aqui pra clicar. Vamos clicar em todos. Aliás, vamos segurar a enter que é mais rápido. E agora vamos justificar nesse cara aqui também. Faz 10 dias pra justificar ele. Let's go. Galera, a cifra da União Soviética foi decifrada finalmente, né? Finalmente meus caras fizeram alguma coisa aqui. Vamos utilizar, simplesmente porque sim. Paneia de manutenção. Yay! Vamos pegar a logística. Simplesmente porque sim também. Isso aqui tá sendo justificado. Falta 4 dias. Justificativa contra a Arábia terminada, galera. Vamos declarar essa guerra aqui. Toma todos os aliados. Vem o travamento, certo? Guerra declarada com sucesso. Vai entrar aqui em todo mundo. E agora, hora da Turquia também, galera. Vamos justificar aqui contra a Turquia. Uou! What? Tá sabendo? Deixa a Turquia pra lá. Eu gosto da Turquia do jeito que ela tá. Bem melhor desse jeito, hein? Justificar aqui contra a Suécia, galera. Ok, galera. É hora de eu declarar guerra aqui na minha amiga Suécia, tá? De onde contas, queremos conquistar a Suécia também. Why not? Guerra contra a União Soviética. Por que não também pegar um pedacinho aqui da Suécia? Já que a Finlândia também tá vindo, né? Vamos declarar aqui. Esperar o computador processar isso. Tá sendo meio que dolorido pro cara aqui. Beleza? Processado com sucesso. Nós já estamos justificando aqui no... Tá sendo garantido? O que é isso? Melhor da sua relação, ok? E outra coisa que eu queria fazer também aqui, galera. Antes que eu me esqueça. É também atacar nessa região aqui. Essa região aqui a gente também ganha territórios. Enfim. Acelera aí a capitulação da União Soviética. União Soviética capitulando. Basicamente eu vou ter acesso a todos esses territórios aqui. Então tá tranquilo. Outra coisa que eu tinha olhado aqui, galera, é que a Argentina também tá quase capitulando. Tá vendo? Ela tá em 22%, 23%. Bom, ela tá em 23% tem um tempo. Realmente a gente limpou essa região aqui, né? Vamos vir mais galeras pra cá. Ativar aqui. Acho que eventualmente a gente ganha essas batalhas aqui. Deixa eu até olhar. É, o exército da Suécia é bem decente, na real. É um exército bem forte até. É um exército bem equipado. Bem montado, eu diria. Quase lá. Sete dias. Daí a gente declara a guerra na União Soviética. Vai ser interessante. A gente pode tentar ou na Suécia, ou talvez na Irlanda. Lugares que dá pra ir pegando aqui enquanto a gente tá capitulando a União Soviética. Vamos dar uma olhada? Ah, não. A União Soviética vai capitular. Tá em 21%, né? O fato da gente ter atacado de cá, tem que acelera o processo de capitulação dela. Não vai dar nem pra terminar a justificativa com você, né? Será que dá? Será que dá, galera? Cada minutinho aqui que passa é muita coisa, né? É de olho aqui. Talvez dê, hein? Talvez dê. E galera, conseguimos justificar aqui contra a Dinamarca. Vamos declarar a guerra e chamar todo mundo. Todo mundo chamado. Perfeito. Meu Deus, é muita gente. Ai, agora, vez da Suíça. Ela não achou que ia ficar de fora, certo? Beleza, galera. Hora da poderosa União Soviética capitular, né? A última grande resistência aqui contra o Império Japonês. Agora, realmente, não há nada mais pra nos segurar, certo? Ok. Bye-bye, União Soviética. Foi muito bom enquanto durou. Mas é isso aí, minha querida. Já era. Capitula mais que tá pouco. Yes, União Soviética capitulada com sucesso. Perfeito, ok? Não tem nenhuma outra nação aqui, né? Vou passar algumas vezes aqui por garantia. Vamos lá, galera. Eu vou transformar todo mundo em fantoche só pra simplesmente ficar mais fácil. E porque é mais legal. Fantoche aí. 3K de pontos pra fantochar a União Soviética. Why not? Fantoche aí. Rio do Sul. Fantoche. República Popular de não sei o que. Fantoche. República Democrática de qualquer lugar. Fantoche. Rosa Luxemburgo. Why not? Só vamos clicando aqui em Fantoche. Boa, galera. Eles que lidem com isso. Não, não, não. Não liberta ninguém, não. Fantoche. Garabia Sadita. Fantoche também. Faltou a União Soviética. Faz o satélite aí o negócio. Pronto, Ken. Yes. Agora começamos a ficar bonito, galera. Agora o mundo começou a ficar bonito, tá? Ok, galera. Paz feita, né? Infelizmente, tem algumas pessoas aqui que não dá pra gente pegar ainda. Nós não conseguimos pegar. Mas tá aí, né? Praticamente um World Conquest da abandonância. Tem um pedacinho ali da Argentina. Esses dois caras aqui que eu já tava em guerra. A coisa que iria faltar mesmo seria Suíça, Turquia, Tibete, Nepal e Sião. Suíça, Turquia, Tibete, Nepal e Sião. E lembrando, galera, que em qualquer nação dessa que a gente fosse justificar a guerra, né? Bom, agora tá levando 60 dias. Em você, porque você é filho da mãe, né? Se fosse outro cara comum, dá pra parar alguma coisa? Ah, a gente já tá justificando em alguém? Eu tô justificando em alguém. Ah, eu tô justificando na Suíça. Por isso que tá levando isso. Ok. Na verdade, seria 10 dias em qualquer um desses caras, tá, galera? Enfim, galera, é isso. Pra mim já deu. Abandonância já abandonou demais. Jogatina com o Japão tá aí, hein? Vou encerrar a série por aqui, hein? Tá bom? Obrigado pra todo mundo que acompanhou. Não dá mais pra jogar, tá muito lag, galera. Muito lag, não dá mais. Aquele abraço do Aka e até a próxima série de Hearts of Iron. Tchau, tchau. 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 Tchau.